Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Vida esteja assim, você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Vida esteja assim, eu rebolro sim Do jet kit in lowcast Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolro sim, do jet kit in lowcast Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Vida esteja assim, você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Vida esteja assim, eu rebolro sim Do jet kit in lowcast Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolro sim, do jet kit in lowcast Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolro sim, do jet kit in lowcast Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Vida esteja assim, você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Eu nem deんで, só vem de glória e depois da história E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL